Uma das mudanças positivas no cenário racial brasileiro é o aumento verdadeiramente significativo da presença negra nas universidades, tanto entre os estudantes quanto no corpo docente. E alguns deles têm conseguido ascender no mundo acadêmico de modo a ocupar posições de valor e prestígio e utilizá-las também para combater o racismo. Nos anos 80, cresce o movimento popular no Brasil e com ele as instituições do movimento negro organizado. Começam a se intensificar as ações contra a desigualdade racial em nosso país. A época falava-se muito em democracia, mas foram necessárias intervenções por parte das organizações negras para que o racismo entrasse na pauta das discussões. Graças a isso, a suposta democracia racial brasileira foi definitivamente desmascarada. O primeiro período em 31, com a Frente Negra, o segundo período em 44 e 45, com a Bidias aqui, o Correia Leite, Raul Jovenino do Amaral em São Paulo, com a Associação Negro Brasileira, aqui com o Trato Experimental do Negro, e o terceiro período em final de 60, início de 70, com a criação dessas entidades de movimento negro. É importante também dizer o seguinte, por que nós consideramos esses três períodos e consideramos também a Frente Negra como o primeiro período. Por uma razão em que nós podemos ver que, antes de... A Frente Negra vai colocar uma questão que não era colocada no Brasil. Na década dos 30, São Paulo ainda estava vivendo o rescaldo da Revolução de 1930, chefiada por Getúlio Vargas. E havia na sociedade de São Paulo uma grande agitação política e, naturalmente, a população afrodescendente de São Paulo também era afetada por essa agitação, por essas preocupações. E foi aí que surge a Frente Negra Brasileira, cujo principal objetivo era o combate à discriminação racial, que naquele tempo era muito ostensiva. Hoje temos como convidado um jovem intelectual que podemos considerar uma referência para moças e rapazes negros dotados de uma vocação acadêmica. Nascido na Zona Leste de São Paulo, filho de imigrantes vindos da Bahia, foi criado ao lado de seis irmãos e quatro primos. Graças ao trabalho do pai, que nunca tirava férias, e aos cuidados da mãe, nunca passou necessidades e foi sempre estimulado a estudar. Fez o ensino fundamental e o médio em escolas públicas e conseguiu entrar para a PUC de São Paulo, onde se graduou em História. Fez depois o mestrado em Sociologia na Universidade de Coimbra, sob a orientação do famoso sociólogo Boaventura de Souza Santos, e o doutorado em Ciências Sociais na Unesp, em Araraquara. Mas foi com a mãe que se revelou seu pendor para a arte e a literatura. Professor do Instituto de Humanidade da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, lançou em 2020 o Branco Ante a Rebeldia do Desejo, um estudo sobre o pesquisador branco que possui o negro como objeto científico tradicional, em que analisa a branquitude acadêmica. Vamos conversar com o cientista social Lourenço Cardoso. Em nosso programa, Lourenço, nós temos tido a oportunidade de entrevistar pessoas que conseguiram se destacar em áreas como a ciência, as artes, a política e a cultura, e que consideramos verdadeiros exemplos para a juventude negra. E é exatamente por isso que consideramos você muito bem-vindos ao nosso programa Cultura e Resenha. É uma honra estar aqui com vocês, nesse programa, que é um programa histórico para o Brasil, onde já passaram pessoas como Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, e todos os grandes pensadores e ativistas da história negra no Brasil e da história do Brasil como um todo. É uma honra estar aqui com vocês. E, entre eles, o próprio Carlos, que está apresentando esse programa. Certo, Lourenço. Você cresceu com uma família numerosa, com, você relata, seis irmãos e quatro primos convivendo, na Zona Leste de São Paulo. Como foi a sua infância e adolescência nesse ambiente? Foi uma infância muito alegre. Muitos irmãos, muita brincadeira de criança, muita briga entre os irmãos. E na nossa casa sempre tinha muita gente, muita gente, a gente brincando enquanto criança. Aí você estava na casa da vizinha, aí na hora do almoço, se você estivesse na casa da vizinha, você almoçava na casa da vizinha. Se os vizinhos estivessem na sua casa, você almoçava. Era um momento de muita solidariedade, de uma época que está muito diferente dos dias de hoje, época que as pessoas emprestavam, no final do mês, o açúcar para o vizinho, emprestavam café, emprestavam dinheiro. Era um momento de solidariedade, quando você estava na rua brincando, os vizinhos te olhavam. Se você tomasse uma bronca de um vizinho, e se você respondesse, aí você teria uma bronca muito séria da sua mãe e do seu pai, e a gente jamais faria isso. Era quase uma grande família, a vizinhança. Era uma espécie de comunidade, de fato. Isso já mudou muito, porque agora os portões estão sempre fechados, tem muitos carros na rua, motos que passam muito rápido, onde as pessoas podem ser atropeladas. A gente brincava de bola na rua. Apesar que meu pai não gostava muito que a gente brincasse na rua, estivesse muito na rua, porque meu pai tinha aquela questão de... Ele tinha medo que a rua nos levasse para marginalidade, para criminalidade. Então, por exemplo, quando meu pai chegava do trabalho, chegava por volta das 18 horas, se nós estivéssemos na rua, a gente voltava um pouco antes, 17h50, se eu estivesse jogando bola na rua e fosse fazer um gol, se meu pai chegasse, eu parava, não fazia um gol, ia dar bênção para o meu pai. Fui criado dando bênção para o meu pai, para a minha mãe, e faço isso até hoje. Para a minha mãe, meu pai morreu em 2017, e meu pai era uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, semelhante a pessoas como o Guerreiro Ramos, que é uma inteligência extraordinária de muitos campos, que não teve oportunidade de estudar. mais aquelas inteligências negras que o Brasil desperdiça, assim como minha mãe, é uma inteligência artística, família muito inteligente, que incentivou que os filhos estudassem, e todos os filhos fizeram faculdade. E esse tema, a questão de raça, era algo que se discutia na sua família? Não discutia. não discutia dessa maneira aberta. Mas meu pai, eu acho que ele nos ensinava de maneira indireta. Você tem que ser uma pessoa altiva, você tem que ser uma pessoa responsável, você tem que ser uma pessoa ética, você tem que ser uma pessoa solidária, você tem que ser uma pessoa honesta. e eu acho que ele tinha essa preocupação, e essa preocupação de a gente não estar na rua, porque meu pai acho que via que o fato de nós sermos negros, nós éramos mais visados. mas isso não era conversado de maneira explícita. De uma certa forma, procuravam dotar vocês de instrumentos para não serem mais discriminados, de forma, não é? Dar uma educação para vocês conseguirem ultrapassar essas barreiras, mesmo sem mencionar isso. Exatamente, exatamente. Por isso que a importância dos estudos... Meu pai trouxe livros para casa, ele tinha livros de psicologia, era a época das enciclopédias. Eu tenho essa enciclopédia que meu pai herdei do meu pai, uma enciclopédia de capa verde que meu pai lia. Então, ele passava essa referência, uma referência de uma postura altiva, sabe aquela postura de uma autoridade? Meu pai era muito respeitado na rua, muito respeitado na rua. E levou os filhos e as filhas a serem também muito respeitadas, porque nós tivemos essa postura tanto do meu pai e da minha mãe. E foram esses livros, então, que o seu pai trazia que despertaram o seu interesse pela leitura? Eu tenho muitos irmãos e todos muito inteligentes. Eu tenho um irmão mais velho que começou a ler muito. Então, a gente discutia, discutia, e a discussão era muito boa. O meu irmão começou a ler. Eu percebi. Ele está mais profundo nessa discussão. Ele ia na biblioteca, uma biblioteca a cinco minutos do bairro, andava cinco minutos, dez minutos, e começou a ler. Aí ele começou a ler, começou a ler. Aí aquela questão dos irmãos, eu falei, poxa, estou ficando para trás da discussão. Eu também comecei a ler. Eu acho que foi nessa questão do meu irmão, que lia muito, que me incentivou também a ler. Depois que você começa a ler, depois você fica um tempo sem ler, depois você volta a ler e não parou nunca mais. Mas acho que a influência foi mais nessa rivalidade entre os irmãos e discussão. E nós já tínhamos uma discussão muito crítica em relação a tudo. E agora eu não sei em que idade já vinha essa criticidade. Com 14 anos, com certeza. Mas, de repente, com 12 anos, a gente já tinha uma visão crítica sobre as questões de música, digamos até política. essa troca com os irmãos. Irmão que também é primo. Você disse que os primos eram como irmãos, não é? Eram como irmãos. O meu pai veio da Bahia, a Lagoinhas. Minha mãe também, de uma cidade chamada Iambupe, lá na Bahia. Aí o meu pai veio, foi morar de aluguel, comprou um terreno, um terreno, depois construiu. Depois os irmãos dele vieram para cá e ficaram todos na casa dele. Aí, depois, o meu tio, que é meu primeiro irmão, a primeira pessoa que estou em lembrança, é o tio João. Eu não chamo ele de tio, eu chamo ele de tio agora, mas eu chamo ele de João, porque é irmão. Então, ele era o irmão mais novo do meu pai. Meu pai foi para a Bahia com a minha mãe e o trouxe. Então, era essa questão de muita solidariedade, de receber a família e a possibilidade de emprego e de estudo era vir para São Paulo. E a minha família veio para São Paulo. Eles não foram para outros lugares, vieram para São Paulo. Você fez o ensino fundamental e o médio em escolas públicas da sua área. Qual era o ambiente nessas escolas? Era um ambiente de socialização depois da rua, porque eram os mesmos colegas que a gente estava na rua, de repente, a gente está na escola com sete anos de idade. Então, era um ambiente muito familiar. Por exemplo, a minha mãe nos levava para a escola, aí a vizinha nos trazia. Então, era um ambiente, digamos, muito familiar. Era o nosso pequeno mundo, que era o mundo da periferia, um ambiente muito conhecido, onde a gente vai aprender a ler, onde a gente vai aprender a jogar vôlei, na escola a gente aprende a jogar vôlei, essas outras sociabilidades. Uma curiosidade, porque a gente fica vendo os seus dados biográficos, qual foi o seu primeiro contato, sua experiência direta com o racismo? Mas isso a gente vai abordar no próximo bloco.